Sem Deus não há paz. Podcast com o pastor Darcy Pereira. Bom dia, graça e paz. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família amada. Texto para nossa reflexão. A tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é. Deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Jeremias 2, 19. Deixar o Senhor é deixar o príncipe da paz. E como ter paz sem ter comunhão com o autor da paz, tem gente que gosta. Eu, particularmente, não gosto de café sem açúcar, de café amargo. Como diz a sabedoria popular, de amargo já basta vida. Nem tanto, mas, de fato, não gosto de café sem açúcar. Com certeza, sem Deus, a vida é imensamente amarga. Paz não é ausência de guerra. Paz é presença de Deus. Não dá para você fabricar a paz, estocá-la e, sempre que precisar, ir até a dispensa e usá-la. Não. Paz não é um produto. Paz também não é apenas um sentimento que, como tal, podemos controlá-lo. Paz ainda não é o resultado de uma circunstância. Paz é o resultado daquilo que Deus fez por você. Preste bem atenção ao que está registrado na palavra. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Considerando esse texto à luz de Romanos 5, 1, que diz, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, concluímos que paz verdadeira e eterna, não passageira, momentânea, tem a ver com o sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós ao morrer pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Daí o castigo que nos traz a paz está sobre ele. A amarga é a vida para quem tem sobre si o peso da condenação, quem ainda não está perdoado dos seus pecados. Em Cristo temos a redenção, temos a absorvição dos nossos pecados. Como sabemos, assim está registrado em Isaías 59, 2. As nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Essa separação é que amarga a nossa vida, que é mal diante de Deus. Jesus, o príncipe da paz, através do seu sacrifício, nos aproxima de Deus. Se estamos em pecado, estamos afastados de Deus. Se estamos em Cristo, estamos próximos dele. Os que se afastam de ti, escreve o salmista, eis que perecem. Salmo 73, 27. Consideremos. Do pastor que lhes quer bem, Darcy Pereira, Igreja Presbiteriana do Jardim de Sim, em Campinas, São Paulo.